Olá amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, está no ar aqui o Baixado Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet, falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. E hoje, é claro, vamos parabenizar todo o elenco do Santos Futebol Clube, campeão paulista de 84. Estamos comemorando os 35 anos dessa conquista que foi simplesmente espetacular. O Baixado Esporte hoje faz uma homenagem especial a esses heróis que levantaram o caneco no Morumbi, um jogo memorável diante do Corinthians. E o protagonista principal para falar desse evento está aqui conosco, o grande atacante Serginho Chulapa. Boa tarde, Serginho, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui. Um abraço, Edson, um abraço a todos. Uma honra, né? Vocês estão homenageando a gente há 35 anos atrás, que realmente, como você disse, foi um baita jogo, né? E conseguimos quebrar o tricampeonato deles, né? E há muito tempo que a gente não ganhava o título. Há muito tempo que a gente não ganhava, né? Mais de 130 mil pessoas no estádio, assim, era... é voltar ao tempo. É voltar ao tempo. Já, já vamos mostrar tudo, como é que foi essa conquista diante do Corinthians, o Serginho contando e relatando alguns fatos curiosos que envolveram essa conquista. Meu caro Guido Bartolomás acompanhou muito de perto isso, muito de perto. Lá do gramado, como repórter, vivenciando a cada instante. Tudo bem com você, Guido? Boa tarde, boa tarde, amigos do Baixado Esporte. A gente sempre fala que títulos têm histórias que têm meio, início ou início, meio e fim. O início desse título aconteceu em 82, quando o Ernesto Vieira foi o presidente de Tampão. O Santos estava passando por uma crise financeira monstruosa naquela oportunidade. E aí a situação estava crítica porque o Santos não tinha se classificado numa campanha no Campeonato Paulista para ter vaga na Série Ouro do Brasileiro, ia para a Série Prata do Brasileirão. E nessa altura do campeonato, o Ernesto Vieira se socorreu do doutor Milton Teixeira. Veio chamar o doutor Milton Teixeira naquela época para ajudar o Santos a sair daquela situação. O doutor Milton Teixeira sumiu com um grupo de homens memoráveis na história do Santos, homens que trabalharam a finco na história do Santos, doutor Corte Real, Cássio Nogueira, enfim, foi uma equipe de trabalho comandada pelo doutor Milton Teixeira que começou a montagem do time de 83. O time de 83 foi a grande sensação do Brasileirão daquele ano. Com o Serginho, o doutor Milton foi buscar o Serginho no São Paulo, foi buscar o Paulo Isidoro no Grêmio, que é a situação... No Atlético, né? No Atlético Mineiro, foi buscar o Paulo Isidoro. E aí começou a montagem do time, Lino, né? Aí estava o Pita no time ainda. Aquele time monstro que foi montado de 83 com o Camargo, né, Serginho? Márcio Rossini, Toninho... É o que você falou, Guido. Até hoje eu falo, é da minha vida. Dema, Paulo Isidoro, Humberto e Lino. Esse meio de campo era o meio de campo que marcava e jogava. Muito. E marcava no pau mesmo, sabe? Então, não ia perder não. Inclusive, só não cortando aqui, inclusive nós... O meu Teixeira falou que tem que se conhecer um pouco o time, né? É verdade, está muito branco. Está muito branco o time. Isso aí. E aí, essa montagem... Só que o Pita, que era de 83, foi negociado com o São Paulo. E aí veio Humberto Zé Sérgio, na montagem do time de 84, que foi buscar o título do Campeonato Paulista. Então, está bom. Já, já o Guido conta mais detalhes. Vamos destrinchar como é que foi essa conquista do título paulista. Conosco também, o companheiro Alessandro Nunes Bortolomazzi. Estica hoje, hein? Homenagem ao Serginho. Com certeza, pô. Com certeza. É assim, o meu treinador tem que ter um diretor na altura, não é isso? Hoje ele é meu diretor. Eu sou ele. O meu treinador tem que ter um diretor na altura. Mas eu estou aqui hoje muito feliz de estar ao lado do Serginho, que nós temos passagens memoráveis, histórias maravilhosas. E estou aqui hoje para escutar essa história, porque em 84 eu tinha 11 anos de idade. Estava chegando em Santos, né? Eu estava chegando em Santos porque morava em São Paulo, estava vindo para Santos para morar em Santos. Então, estou aqui hoje no programa para escutar essa história maravilhosa do título de 84. Muito bem. Olha, daqui a pouquinho tudo sobre essa conquista que está completando 35 anos de verdadeira história linda, né? Porque o Santos Futebol Clube vivenciou aquela conquista de uma forma espetacular. Até porque não foi decisão. O campeonato era ponto corrido. E calhou de a última rodada ser Santos e Corinthians. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Olha aqui, Blanco Pneus. Vai trocar o pneu do seu carro, venha para o Blanco. Não tem preço melhor, hein? E não é só pneus do Blanco, não. A melhor revisão automotiva para o seu carro. E olha, para quem mora aqui em Santos, o Blanco tem duas lojas ali na Antônia Merit. Uma no número 551 e a outra no 456, tá bom? Então, na hora de trocar o pneu do seu carro, venha para o Blanco. Olha aí, pneu aro 17 a partir de R$ 279, não tem para ninguém. O pneu aro 18 a partir de R$ 299, quer mais? Escapamento silencioso traseiro do Corsa a partir de R$ 64, Blanco Pneus. O pneu barato é aqui. Uma pausa e voltamos daqui a pouco com os 35 anos da conquista do título paulista de 84 diante do Corinthians. Segura aí, eu volto já. Liquidação de fim de ano Chevrolet absoluta para liquidar todo o estoque. Onix LT 2014, R$ 29.990, versão .6 SV 2014, R$ 33.990, cruze turbo 1.4 LT 2017, R$ 65.990, Spin LT Advantage 2017, R$ 50.990, e mais, taxa a partir de 0,65% ao mês. Planos com primeira parcela para 120 dias, planos sem entrada, planos com entrada em 10 vezes sem juros no cartão. Liquidação de fim de ano Chevrolet absoluta. De 84. Além do Sérgio Chulapa, o Guido está trazendo aqui mais um convidado, este via celular. Mas vai falar com a gente ao vivo aqui. Vamos lá, Guido. É isso daí. É sempre um grande prazer a gente ter grandes jogadores que fizeram história no Santos. E ele é um deles. Zé Sérgio, ponta esquerda, que veio do São Paulo junto com o Humberto, na transação do Pita. E foi um dos importantes jogadores que o Santos tem. Zé Sérgio, um abraço. Prazer falar com você nessa história que nós estamos contando da conquista de 84. E a gente já de antemão parabeniza você pela essa conquista. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer muito grande estar com vocês aí. E lembrando, né, dessa data que foi muito importante. Porque na época, depois o Santos teve mais conquistas aí, com um tempo mais curto, né, de uma pra outra. Mas naquela época já fazia um bom tempo que o Santos não tinha uma conquista. E aquele foi muito importante. Praticamente, aquela safra lá abriu as portas, né, pra grandes conquistas. Mas é um prazer muito grande estar com vocês hoje. Zé Sérgio, como é que foi essa mudança de São Paulo pro Santos Futebol Clube? Como é que se deu? Então, é... Primeiro, o responsável maior por essa mudança foi o Chulapa, né, que fez uma pressão muito grande pra que a gente tivesse a oportunidade de estar indo pro Santos. Eu tava... O São Paulo tava tendo uma reformulação muito grande, né, com a vinda do Cilinho e jogadores mais jovens. E tinha uma proposta diferente. O São Paulo tinha uma proposta mais de longo prazo. O Santos... A proposta do Santos era de curto prazo, era montar uma time forte realmente pra ser campeão. E houve essa transação do Pita, que era um jogador que encaixava direitinho no esquema do São Paulo. E eu acabei encaixando, eu e o Humberto, encaixando lá no esquema do Castilho, junto com o Chulapa. A gente já tinha tido oportunidades muito grandes lá no São Paulo. E acabou aparecendo essa oportunidade. Foi muito interessante. E o resultado foi aquele planejado pelo Santos, né, em ser campeão logo no primeiro ano. Porque o time era muito forte, né. É. A equipe foi muito bem montada, né. Sem dúvida nenhuma. E uma equipe experiente. Né. Você conversando pelo goleiro até, vamos dizer, o ponto esquerdo. Um time experiente, um time maduro. No entanto que, se você for analisar no decorrer do campeonato inteiro, praticamente 99% das equipes tinham dificuldade de jogar no interior, né. E o Santos, não. O Santos tinha facilidade. Praticamente nós ganhamos todos os jogos, né. Fora de casa, em casa. Principalmente as equipes pequenas. Onde o campeonato político era muito forte. Muito diferente do que é hoje. E os clássicos, a gente tinha um pouquinho mais de dificuldade. Praticamente ficou mais ou menos equilibrado. Mas nós conseguimos o título praticamente na experiência, né. E o time bem montadinho pelo Castilho. Que eram, sem dúvidas não, o falecido Castilho. Era um excelente treinador. Armou o esquema. Um meio de campo muito forte na marcação. E o meio de campo sabia jogar, né. O Guilherme Humberto, o Lino e o Paulo Isidoro. E aí largava o Serginho mais na frente. E aí não tinha, não tinha, era difícil pra segurar, né. Em relação ao esquema e as peças que eram montadas ali naquele esquema do Castilho, deram direitinho, né. O Guilherme Humberto, o Serginho, o Zé Sérgio falou que a vinda dele pra cá teve a influência do Serginho. E aí a gente sabe que o Pita foi envolvido nisso. Serginho, dá pra contar um pouquinho essa história? Olha, você parece que, o Zé Sérgio falou que você teve uma participação ativa e influente nisso. É, o Pita tá satisfeito, né. Teve uma proposta de São Paulo. Aí ele foi lá falar com o meu Teixeira e o meu Teixeira liberou, né. Aí ele desceu, falou comigo lá no vestiário, falou, senhor me ajuda aí, né. E até aí não tava sabendo que vinha o Zé e o Humberto. Né, dois, dois monstros. Aí eu fui lá, falei com o meu Teixeira, falou, doutor, pode mandar o Pita pra lá e trazer o Zé Sérgio e o Humberto, que o time vai ficar forte, vai ficar mais forte ainda. Pode ter certeza? É, Sérgio? Ele olhou assim pra mim, falou assim, tem certeza? Absoluta. Só pode ter certeza disso. Aí concretizou, falei, desci lá, falei com o Pita, ó, vai lá e fala com o meu Teixeira que você tá liberado lá pra ir pro São Paulo e vai vir o Zé e o Humberto pra cá. Eu sabia que eu conheço o Zé muito bem, joguei aqui no São Paulo, oito anos. E o Humberto, o monstro que é, na época da Ponte Preta, vinha encaixar ali com uma luva, né. E não deu outra. Não é à toa que, querendo, nós fomos convidados pro Brasileiro, fizemos um grande Brasileiro e campeão paulista, entendeu? Então, realmente valeu a pena, tanto pro Pita, tanto pro Zé Sérgio e o Humberto. E chegou a vice-campeão brasileiro em 83, com o Pita no time. Aí em 84, ainda do Zé Sérgio e do Humberto do São Paulo pro Santos e o Pita pro São Paulo. Aí o Santos acabou sendo campeão em 84. Ô, Zé Sérgio, o que você tá fazendo atualmente aí na sua vida? Então, eu moro em Vinhedo, né, e atualmente eu estou no sub-20 do Ituano. Eu vim pro Ituano no ano passado. No começo do ano passado, a convite do Juninho, que ainda... Ele ainda é praticamente... faz parte da diretoria. E ele ainda é o gestor, né, que tem alguns sócios. Mas ele tá fora completamente, tá trabalhando na CBR, todo mundo sabe disso, né. E na época eu fui em função de um convite dele. Acabei indo pro sub-17, passando pro sub-20. E a gente mantém esse trabalho. Praticamente, é próximo de Vinhedo. Então dá pra fazer um bate-volta. E a gente... O importante é estar trabalhando, o importante é ter oportunidade. Principalmente na base, né, pra estar ajudando na formação desses meninos. O futebol brasileiro ainda é um celeiro, né, de revelações. Às vezes é mal aproveitado, né, é mal trabalhado em algumas situações. Mas ainda tem grandes garotos aí com um futuro muito grande. Ô Zé, eu sei que você tem uma memória grande, né. Você se recorda de muitos fatos daquela conquista de 84. Qual foi a parte mais importante da sua carreira dentro do Santos? Eu acho que foi aquele título, né, sem dúvida nenhuma. Jogo a jogo, né, momento a momento. A única coisa que eu sinto, assim, que vem na minha memória, é que eu não pude, né, não tive condições, até por problemas físicos, uma certa alimentação física, pelo problema que eu tive no joelho, de proporcionar pro Santos as mesmas condições que eu proporcionei no São Paulo, né. O Serginho lembra muito bem disso. Eu tive um problema no joelho, perdi um pouco da minha velocidade, da agilidade. Mas mesmo assim, ainda tive a oportunidade no Santos, naquele título e naquele campeonato, em ajudar bastante. No entanto, o Chulapa é prova disso, em relação à assistência. Eu costumo falar, né, que 60% dos gols que o Chulapa fez no São Paulo e no Santos, eu tive participação ali. Você rachava o bicho com ele? Rachava o bicho? Não, o bicho era igual que vocês estavam jogando. Mas não dava pra rachar o prêmio de aquilírio, né. E a gente combinava bem, né. Mas naquela época do Santos, eu não tinha o que dar uma sequência de jogos, né. Às vezes era um jogo muito interessante, aí outro jogo tinha uma certa dificuldade e foi levando naquela época do Santos. Mas o principal, realmente, foi aquele título, a final do campeonato, pelas condições que estava o Murumbi lotado, pelo adversário, que era o Corinthians muito importante, querendo a conquista do Tri, né. E nós conseguimos ali, com aquela experiência, com garra, com qualidade, conseguimos aquela vitória que marcou bastante pra mim. Ô Zé, a gente já te agradece de antemão. Obrigado pela sua participação aqui no Baixado Esporte. Foi muito legal ter você aqui, também relembrando aquele título de 84. E o Serginho vai deixar aí uma palavra pra você também, até nessa despedida aqui do nosso programa. Um abraço, Zé. Fica com cuidado, um abraço pra família. É o que você falou. Você foi peça importante. Eu tive a honra de ter você como companheiro de ataque. Um ataque que funcionou, tanto no São Paulo como no Santos. Então, eu lhe disse já um abraço grande e saudade de você. Saudade também, Chilapa. Eu agradeço a oportunidade. E eu tenho o Santos, a cidade de Santos, e o Santos com um carinho muito grande. Tive, na época, que jogava 11 anos no São Paulo e foram 3 anos de Santos. Mas, realmente, foram momentos de paz. Aí, em Santos, jogando no Santos. Foi muito gostoso. E foi uma passagem na minha carreira ou na minha vida muito interessante. Eu agradeço a todos os santistas, né? Pelo acolhimento que tiveram pra comigo. Boas festas, Zé. Obrigado pra vocês também. Estamos, já acabou o ano, né? É verdade. Estamos rodando o ano. Nem, nem, nem. De começo o ano, já termina. Já começa nas duas festas. Mas, pra vocês, todos, boas festas. E saúde pra todo mundo, que é o mais importante, né? Muito bem. Tá aí o Zé Sérgio, né? Participação ativa no título de 84. O Santos conquistando aquele campeonato diante do Corinthians. Olha que festa tá chegando. Então, venha pra Cacau Center. Porque tudo pra festa, você encontra na Cacau Center. São mais de 40 mil itens, hein? Fica ali na Prefeitura José Monteiro, 744. Bem pertinho do Carrefour, em São Vicente. E agora, por Natal, o que você precisar, você vai encontrar pelo melhor preço da baixada. Falou em festa, falou Cacau Center. Serginho, é muito legal a gente ouvir os companheiros que fizeram parte dessa história. E mais do que a conquista, propriamente dito, né? A gente nota que vocês, naquela época, eram uma família. Vocês não eram assim. Ah, eu, Zé Sérgio, tá legal, joga a mão. Mas não, era fechado, o grupo fechado mesmo, né? É, inclusive, quem saia fora da linha, rodava. Todos, né? Inclusive eu. Dei uma iaca aí uns tempos, aí os caras deram uma chegada em mim. E eu falei, caramba, né? O Castilho é um bom treinador, era? O melhor que eu tive. Era? O melhor que eu tive. Nossa Senhora. O que era o Castilho, o Sérgio? Como é que ele esquematizava o time? Porque você falou uma coisa, que hoje todo mundo fala, nossa, futebol moderno, os jogadores voltam e marcam. Você falou que já fazia isso em 84. Já fazia isso. Ele exigia. Ele tinha um esquema 4-4-2, né? Mas é um 4-2 pra frente, botar, todo mundo marcava. Você pode ver na decisão, a gente botava até o meio. Já tinha isso, já. É que estão falando que hoje é negativo. Já tinha essas paradas, já. Inclusive, a gente estava tão fechado que o time do Corinthians era bom também. Bom time, bom time. Bom goleiro, Carlos. Por igualdade de condição, igualzinho o nosso time, né? É que a gente ia... Mas era amareludo. Era amareludo. Mas, inclusive, a gente tinha combinado se eles tivessem fazendo 1x0 no primeiro tempo, e eu ia iniciar uma confusão generalizada. Não ia perder o título, mas nem morto. Estava nos planos, isso? Se o Corinthians meter 1x0 e a gente vê que não tem como reverter... Estava nos planos. E eu que ia começar. Eu já não gostava. Aí... E nem precisou. Os caras estavam todos... Medo. Eles tiveram medo do nosso time. Uma hora o abobrão lá, o lateral... O Edson. O Edson, é. Não sei o que aconteceu lá. Fizemos uma rodinha em cima dele. E o Juninho também, né? O Juninho também. Só sei que eu peguei o cabelo dele e arranquei um tucho, rapaz. E o que foi combinado foi Dema, dá o Anatozinho, eu dou a no Juninho e o Márcio, dá uma no João Paulo. Você vê que foi... Trilhado. Trilhado, é. E os caras estavam... Estavam... Ali eu pareci. Pode estar jogando até hoje. Está bom a zero. Mas se a gente relembrar o time, o Santos tinha um baita time, Sérgio. Tinha um espetacular. Olha a escalação aí. Rodolfo Rodrigues. Chiquinho. Chiquinho, lá na final direito. Márcio. 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 Moisidoro, Sérginho e Zé Sérgio. Isso aí. Pô, amigo. Time, time... Fala sério, né? Olha o time do Corinthians aí que o Sérginho falou que era um time também muito forte. Time fortíssimo. Carlos, Edson, Juninho, Wagner e Vladimir. Biru Biru, Dunga, Arturzinho e Zenon. Na frente, Lima e João Paulo. Esse Lima veio do Sport de Recife. Não, não. Esse Lima veio do Operário. Operário do Mato Grosso. Operário de Campo Grosso. Depois jogou no Santos aqui. Ah, é. Depois ele veio pro primeiro lugar. É. É isso aí. Foi, foi. É como o Sérginho falou, e o Alessandro falou do time de Amareludo, porque era um time frágil. Frágil no tamanho, os caras pequenininhos e tal. O Arturzinho, por exemplo, né? Como o Sérginho falou, o Dema dá uma pegada, o Arturzinho joga de lateral. Assim, na linguagem da boleiragem, é o seguinte, não tinha nenhum bandido no time do Corinthians. Era tudo anjinho. Não tinha nenhum bandido, era tudo anjinho. Entendeu? Eu gostaria bastante. E outro detalhe, são fatos curiosos desse jogo, que eu me lembro que o Sérginho depois comentou, e lá, tenho certeza que no vestiário o negócio era esse mesmo. Em primeiro lugar, ninguém fez a barba, a barba pra... Pra deixar bem assustado. Pra assustar os caras. No dia, ninguém fez. Ninguém cumprimentou o jogador do Corinthians. No intorno, ninguém tem negócio de vai cumprir, não cumprimenta ninguém. Essa ideia de não cumprimentar ninguém na entrada em campo, ó, não vamos cumprimentar ninguém do Corinthians. Partiu de você? Partiu, foi assim, reuniu os caras lá dentro, falei assim, sem cumprimentos, sem abraços, sem... Nem olha pros caras. É sangue dos olhos mesmo. Eu não vou... Inclusive, eu tava com... Tive um princípio de uma distensão, eu fui assim mesmo. Não teve o quê? Não ia perder por nada. E... Foi o que aconteceu. Não cumprimentamos ninguém. Aí fui lá pro lado de mim, escolhido, escreveu o campo, tudo. E deu no que deu. Por que mais você guarda a recordação do Castilho? Eu guardo a sinceridade. Era um paizão? Era, era, era. Inclusive, eu tive... Tive um probleminha aqui, não sei com quem. Eu peguei, peguei, peguei minhas coisas e fui embora. O Zito era o diretor. Corte Real. Aí eu fui pra São Paulo. Peguei minhas coisas. Contrato com o Santos. No início, não sei se foi do Paulo, antes do Paulista, não sei, não me recordo. Aí eles foram tudo em casa. Castilho, Zito, Corte Real. Aí me convenceram a voltar. Tava chateado com alguma coisa aqui, sabe? Aí eu voltei. Então tem aquela do Flamengo também, que era pra ir pro Flamengo. Você era pra ir pro Flamengo, né? Já tava com mala pronta. Aí o Daloro falou assim, ó, o Santos tá te querendo. Falei, quem? Santos? Ah, tô descendo amanhã. E o Flamengo, as passagens? Doutor, se vira aí. Peguei meu carro e desci a serra. Onde eu estou até hoje. Nessa cidade extraordinária e as pessoas, né? É um clube que Santista sempre desde moleque. Hoje eu tenho o orgulho de ter amizade com aqueles jogadores da antiga. Pepe, Pelé, o falecido Coutinho. Até porque você também tá na história, né, Sérgio? Um dos maiores artilheiros do Santos. Então, pô, no clube que eu ia ver, cabulava aula pra ver jogar e hoje são todos meus amigos. Então, sabe, deu tudo de bom na minha vida aqui. E é tanto aí que é uma verdade... O Sérgio falou uma palavra agora que a gente nunca mais escutou, né? Molecada que tá assistindo o programa... Porque a gente tem muita audiência, muito... Como é que você fazia pra ir assistir o jogo do Santos? Cabulava aula. Cabulava aula. Molecada hoje nem sabe o que é cabulava aula. Você viu que o Sérgio falou uma coisa da sinceridade, de como ele gosta do Santos e da própria cidade? Que ele veio pra cá, saiu daqui do Santos, depois foi pra São Paulo... Foi usar essa camisa aqui, Sérgio? Foi essa camisa aqui que você foi usar? Puta merda, eu vou falar pra você, eu nunca... E essa aqui é sua? Você me deu. Essa é sua? Não entendei? Puta, acabou o jogo. É. Você saiu do intervalo. Aí teve um lance no jogo, tava no Corinthians, o Milton, o goleiro, a bola... Tava tudo pra mim fazer o gol, eu falei assim, sai, Milton, sai, caramba, rapaz. Eu não queria fazer o gol no Santos, sabe? Foi a... Eu só fui porque o Camilo Teixeira tava precisando de dinheiro. É. Nossa Senhora, eu cheguei lá, tudo que eu fiz, em 1984, os caras... Pô, cheguei no vestiário lá, a maioria... Não olhava na sua câmera. Não olhava na minha cara. Tá entendendo? Falei... Tô ruim aqui. Vai dar confusão aqui dentro. Tô ruim aqui no Corinthians. E quando deu quatro, cinco meses, liguei pro Milton Teixeira e ele me trouxe de volta, né? Entendeu? Que não... O que nós fizemos foi um absurdo. Eu fui o primeiro repórter a dar notícia de que você tinha sido vendido pro Corinthians. É. Isso aconteceu em dezembro. Em dezembro, quando ele foi vendido. Ninguém sabia. É. E assim... Eu não queria sair. Que a gente... Aquele time era... Mas a grama foi alta, né? A grama foi alta. Aquele time era pra três, quatro anos. É. Né? Infelizmente... O Campeonato Paulista de 84, você revivendo aquele Campeonato Paulista, é muito mais duro, foi muito mais duro do que esses campeonatos que nós estamos vendo agora? Foi o primeiro campeonato de ponto corrido paulista. Pelo amor de Deus, era só você jogar em Campinas, jogar em Ribeirão, Piracicaba. Mas tinha uma diferença, né, Sérgio? A gente escuta falar hoje. Os clubes abriam mão de jogar Libertadores, por exemplo, pode disputar os estaduais e ser campeão estadual. Exatamente. O estadual era... Hoje no mundo... 101 mil torcedores a final do Campeonato Paulista de 84, meu amigo. 100, mais de 100 mil pessoas, não é verdade? Murubi. Ou dividido ao meio, hein? É, dividido ao meio. A torcida do Santos dividiu igualzinha ao do Corinthians. É, ficou meio a meio. É, meio o mercado para cada um. Você vê só uma coisa, como era importante o Campeonato Paulista, né? Os títulos dos Campeonatos Paulistas estaduais, eles tinham uma força e uma relevância tão grande que as equipes deixavam, privilegiavam o Paulista ao Brasileiro, à Libertadores. Tanto que hoje, na história do Corinthians, saiu hoje o Top 4, o Sócrates continua sendo o maior ídolo da história do Corinthians, sendo ganho de três Paulistas. Três Paulistas. Três Paulistas, entendeu? Nenhum brasileiro. Nenhum brasileiro ganhando três Paulistas. Sérgio, eu queria que você falasse depois de alguns jogadores do Santos. É, claro, todos eles foram importantes. Mas, por exemplo, o Rodolfo Rodrigues. Em termos de liderança de grupo, além de você, outros jogadores que tiveram um papel fundamental nessa conquista aqui. Olha, a Top Center arrumou o celular, deu probleminha, traga aqui. Eles são profissionais com extrema qualidade e competência. Tem certificado de tudo que você imagina. Na hora de dar um pane no celular, não fica preocupado, não. Traga aqui na Top Center. Eles estão há dez anos na Rua Oswaldo Cruz, aqui ao lado da porta principal da Unisanta. O horário de funcionamento deles é muito flexível. De segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até 15 para as 11 da noite. E você pode pagar na hora, tá? Com cartão de crédito, eles facilitam também. Outro detalhe importante, tem todo tipo de acessório que você precisar. Capas, perículas, baterias, carregadores. Então, na hora de arrumar o seu celular, não fique preocupado. Traga aqui na Top Center. A Top Center fica ao lado da porta principal da Unisanta. Você está vendo a imagem aí na tela. Olha, uma parada rápida, voltamos já já. Serginho Chulapa contando muito dessa história que completa 35 anos da conquista do título de 84. Voltamos já. É legal, cara. Foi uma honra mesmo. E dá uma ligada. O telefone é o mesmo, sim. Precisa de qualquer coisa. E o Serginho está falando? Nós estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo. Quando você está em queda, fala, pô, o Serginho está falando com quem? Está falando com o ícone da conquista. Não, não, não. Estou no Santos ainda. Estou lá, estou lá, ajudando em alguma coisa lá, não sei o que, mas eu estou. A gente está certo. Brincar no grupo. É verdade. Mas eu estou lá. Estou lá até hoje ainda. Graças a Deus já vai para 25 anos já. Eu acho que é ótimo, cara. Está bom? E essa é uma nota aí, o Giba? Está, o Giba eu tenho encontrado com ele. Eu tenho o Zé Sérgio, eu tenho falado com ele. O Rodolfo esteve aqui, numa homenagem aqui em Santos. Então, realmente, está tudo bem. Eu dei, eu encontro com ele direto. E eu não canso de falar naquele time lá, só isso. Né? O time era bom, hein? Ah, que bom, já. E o Pinto, o Marial? Você tem que falar com ele? O Pinto eu falei semana passada com o João também, tá? Ah, tá. Tá bom. Pera aí, fala com o Guido aqui que eu volto a falar contigo. Ô, Isidoro, ô Paulo Isidoro, nós estamos no ar ao vivo aqui no Baixado Esporte. Você estava fazendo essa resenha aí com o Serginho e a gente está comemorando, a gente está comemorando aqui o título de 84. 35 anos. 35 anos. 35 anos e você faz parte dessa história, né? E a gente queria que você falasse alguma coisa daquela conquista, Paulo. Como é que ele veio para o Santos? Como é que você veio para o Santos? Como é que foi a sua negociação? E aquele título importante na sua carreira também? É, o Milson Teixeira, né? Quando eu fui para o Santos, nós fomos com a mentalidade, o pensamento de que o Santos decidiu de ganhar um título. Eu entendi que o Tito ganhou um título, um título importante, que já tinha muitos anos sem ganhar um título. E eu, então, fui para o Santos. A gente queria ir lá para o Fluminense ou o Vasco. E eu, então, preferi para o Santos. Eu acho que eu fiz isso na minha vida. Por quê? Além de eu ter feito uma amizade muito grande, eu estava jogando no time da expressão do Santos. E como o jogador não queria jogar num time considerado, foi levantado para o Pelé. Foi o maior orgulho da minha carreira. E nós, então, montamos um grupo muito bom, um grupo fechado. Marcio, Toninho, Toninho Carlos, São Paulo, Pita, Temma, Gilberto Sorriso. Nós montamos um time maravilhoso. E fechamos ali com esse time. Nosso objetivo era buscar o título. E nós conseguimos, cara. Só o profissionalismo mesmo. Só pessoas eram mesmo voltadas para buscar esse título para o Santos. E hoje, com 35 anos de passada, a gente ainda lembra dessa façanha nossa, que foi muito bonito. E com tudo isso aí, o Nilson Teixeira teve uma felicidade de montar um time daquela estrutura que todos nós sabemos, né? Ô Paulo Isidoro, a gente estava comentando com o Serginho aqui a qualidade técnica daquele time de 84, né? Você tinha um meio campo, acho que um dos melhores meio campos do Brasil, que era o Demo Humberto e o Lini. Você, pelo lado direito, fazendo o quadrado, o Serginho e o Zé Sérgio. Era um time fortíssimo, né? Não, o nosso time era muito forte, porque a pegada nossa era o estilo Flamengo que está jogando hoje. Era uma pegada, era todo mundo marcando e saía com muita velocidade. E nós tínhamos um homem que resolvia lá na frente. O futebol está escasso disso, né? Não tem aquele centroavante que a bola chega ali e não tem nenhum para poder colocar para dentro. E nós aí, não é porque eu sou muito amigo do Serginho e do Lapa, não, mas isso aí foi provado aí no futebol brasileiro, jogou no São Paulo, jogou no São Paulo. A bola chegava ali e a gente não sabia que ele ia guardar, entendeu? Então, era o tipo daquele centroavante que a gente sempre falava assim, segunda-feira, gente, se o homem não quiser treinar, quer entrar na puxa, deixa o homem sossegado, porque chega lá na hora e ele resolve. Então, nós tínhamos um time assim. Quer dizer que vocês protegiam o Serginho na época? Vocês protegiam o Serginho na época? Olha, de minha parte, rapaz, você pode ver, eu não sei se ele está aí ouvindo. Está ouvindo, está ouvindo. Porque é o seguinte, a gente protegia porque sabíamos que lá dentro... Olha, tinha medo que o Serginho chegava lá, segunda-feira, vamos fazer lá a recriação, deixa o homem fazer o que ele quer, a mãe tem que fazer. Não, a gente ia ficar lá no banco assistindo o tempo, deixa o homem lá, entendeu? Então, nossa preocupação era deixar ele satisfeito, sem risco. Eu não tinha que falar, eu resolvi, entendeu? Está bem se deixar... Talvez se deixasse ele nervoso, era ruim, hein, Paulo Isidoro? Não, isso aí não, porque... Deixa eu te contar um caso. Deixa eu te contar um caso. Aí o Santos, não, criança, trouxa. E o Serginho falou assim, pode, Paulo Isidoro, o Pinto vai sair comigo na noite. Eu falei, caramba! Onde você quer que nós vamos? Ele levou a gente pra um barzinho lá, só não me lembra onde foi um barzinho. Pode perguntar isso aí pra ele. Aí chegou uma hora, um milhão e eu falei, o Serginho, tá na hora de eu ir? E que eu não tô acostumado a ficar até tarde, não. Ele falou, você não vai embora, não. Então, tá, vamos deixar o homem nervoso. Depois de ter tomado, a outra já viu, né? Saindo de lá, acho que quis pra cinco, cara. E o Pedro querendo ir embora e ele não deixou, não. Você não fica aqui comigo. Aí você vai, 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 vai. Tomaram as duas caixas de guarantão, aí eu tomei uma caixa que você vem. Eu tô tomando, eu já não tô aguentando tomar suco nem água mais, cara. Toma ali, vinha, toma ali. Então, quer dizer, é penalizado pela consideração que a gente tinha com o Foncete. O que nós montamos, eu vou te falar, pai, acho que... Oi, oi. Caiu, caiu a linha. É o que o Alessandro falou, essas resenhas aí... Não tem mais, não tem mais, não tem mais. E outra coisa, tá chato hoje, né? Hoje em dia tá chato esse negócio de rede social, de cara ficar filmando, não sei o que. Por exemplo, você pega um jogador hoje, vai, vamos colocar um jogador... O Gabigol, por exemplo, vai, que tá fazendo gol um monte no Flamengo. E aí, de repente, ele quer sair na noite que nem o Serginho falou, outra, levar dois companheiros do Flamengo lá, o Arrascaeta e o Diego, sentar num bar lá, ficar até uma e meia da manhã. No dia seguinte, pra dar em tudo quanto é capa de jornal, dar o UOL, das redes sociais, no Facebook e tal, o Gabigol... Tá chato hoje, tá chato. O pessoal fica... É uma fiscalização da vida alheia, né, Serginho? É verdade. Eu vou te contar um negócio. Isso aí, isso aí mesmo. Acho que acabou aquela privacidade, né? O jogador hoje, ele tem que ficar esperto em relação a qualquer coisa, o cara tira foto mesmo. Os caras estão indo até na casa. O Dedé estava comemorando o aniversário da mulher, a torcida do Cruzeiro foi lá. Foi lá, é. Ele não tinha direito de ficar dançando. Ele falou, pô, mas festa da minha mulher. Outra coisa, é que nem o Serginho falou, os repórteres eram amigos, né? O Guido saía com o Serginho, ia tomar uma cervejinha, com o Dema e tal, era tudo amigo. Hoje, o repórter quer dar o jogador que está tomando uma cerveja, o repórter é tudo, é verdade mesmo. É verdade. Ô, Serginho, voltamos com o Paulo. Está ouvindo agora, Paulo? Estou ouvindo. Bom, você perguntou ao Serginho aí, dessa história que eu contei, então, o que eu falo, aquele grupo ali fechou ali. Ele só falou que você tomou, ele falou que você tomou mais ou menos umas 12 guaranás e fora água, e ele só tomava a soda. É verdade? Suco de naranja, ficamos tentando mais tomar essas coisas. Eu falei, pita do céu, nem para ir no banheiro aqui, é que você for embora. Isso vai deixar o homem nervoso? Eu não vou deixar coisa nenhuma. Aí ficamos lá, saindo de lá de amanhecer. E eu ia chegar aí. E eu vou falar que eu tinha que com o Serginho? Ah, eu tinha que chegar e falar com a mulher. Eu estava com o Serginho, o homem não deixou a gente vir. Entendeu? Mas tinha que tomar o quê? Por causa da consideração que a gente tinha com esse negão. Não só ocorrer, né? O grupo todo, né? O grupo transformou na época aí com o Serginho. Foi maravilhoso. Saudades, eu cheguei muito. Ô, Paulo, a gente fica muito feliz de ter essa resenha com você. É muito legal a gente voltar ao tempo, né? E reviver aí esses momentos felizes que vocês passaram aqui em Santos, nessa montagem desse time, nesse título que está na história e na memória dos torcedores do clube. Porque a gente estava comentando, jogar no Morumbi com mais de 100 mil pagantes, o estádio dividido no meio, e a maneira como o Santos ganhou do Corinthians, isso aí não tem preço, né? Não tem preço, né? Para mim, a maior felicidade foi a época que nós decidimos no Morumbi. Porque o pessoal que sobrou, né? Entendeu? E nós chegamos lá, porque Corinthians e Santos não tinham favoritos. Era médio. O nosso time era um time muito pegador, era um time poder. Tanto é que na hora que o Serginho fez o gol, foi eu, em fevereiro, cara. Nossa senhora, não imagino. Então, a gente não pode esquecer essa felicidade que todos nós temos. Não só pelo título, né? Que jamais vai ser esquecido. E garanto por todo aquele grupo nosso, entendeu? Mas é daquela torcida que sempre nos apoiou, a diretoria, entendeu? Então, foi um dos melhores clubes que eu passei e tive uma consideração tão grande foi o Santos. É, e o Serginho está comentando aqui que há dois dias antes da conquista do título, o seu pai tinha falecido, né? É. Meu pai foi para o hospital. Aí foi para a CTI e já estava em coma. Aí eu falei para minha mãe, na época, minhas irmãs, falei, olha, aí eu não vou deixar o Santos. O pai está aí numa situação dessa. Se eu sair daqui e deixar o Santos, eu não vou ter... Sem dar força, eu não consegui causar. Tanto é que é a hora que o Serginho fez o gol e eu enjoelhei e agradeci. Quando eu cheguei no VFR, já tinha dado a notícia que meu pai tinha falecido. Entendeu? Então ele só me ajudou a fazer aquele gol, ganhar aquele título para poder nos deixar desse mundo. Então eu tenho certeza que ele ficou feliz e está satisfeito a dois com esse título aí, que marcou muito na minha carreira e marcou também. Quando você vem para cá. Paulo Isidoro, hoje você está fazendo o que aí em Belo Horizonte? Ah, hoje aqui eu fico mais, eu estou fazendo as coisas, né? Graças a Deus eu tive condições de constituir uma sozinha boas aqui. Eu tenho um síntese, eu montei um teto que passa, mas eu tenho um supermédio, né? Eu... Eu estava mexendo com as coisas, mas eu parei, estou cansado. Então eu estou mais aí, só administrando. É, só guardando o dinheiro, né? Está contando os boi, está contando os boi. Eu tenho um menino também que está jogando em Portugal, né? Então eu estou precisando de ir lá ano que vem para poder dar um apoio para ele e administrando os negócios aqui. Graças a Deus, o futebol me proporcionou que eu com essa idade hoje não preciso estar vivendo só da aposentadoria. É porque só teve uma mulher também na vida, né? Foi, só uma mulher. Hã? Não, só uma mulher. Só uma mulher. Porque tem alguns que ganharam muito dinheiro, mas a mulher tomou tudo, né? Tomou tudo, e os caras me chamam de camisolão, né, cara? Os caras me chamam de camisolão, né, cara? Porque se a senhora tiver muita personalidade, pode sair com o homem pegar. E eu falei, não, não, minha mulher é o único que eu tenho. Tá certo. Muito, cara. Paulo, um forte abraço para você, muito obrigado pela essa resenha. Infelizmente, às vezes, o problema é do celular, né? A gente tem esses probleminhas aí na falha. Isso. Mas o dia que você vier para cá, eu tenho certeza que você vai vir aqui no programa ao vivo. Pode ser. Sim, eu vou para ir agora. Já que eu deixei também, já estou prometendo para ele essa visita, mas... Para todos os santistas, e que Deus abençoe todos vocês aí. E um abração para aquela turma nossa, porque eu não vou falar o nome de cada um, não, mas aquele grupo nosso eu desejo. E um abraço a todos. Tá aí, então. Você vê só como é que o Sergê falou do comprometimento, né? Depois de 35 anos, eu vou ver como é que vocês se falam. Parece que estão falando com o irmão. Não estão falando com o amigo que fez parte de um time. Parece que estão tudo de família. E o que eles falaram, não foi nada combinado. Você vê o que o José falou, é uma coisa que o Paulo Osidoro falou. Paulo Osidoro. E outra coisa... Era um time fechado, né? Fechado. O time era muito unido. Esse título aí, meu amigo, não tinha, como o Sergê falou, que puderam jogar três dias, se não perdiam, não. Só outra coisa, só... 83... O time era bom também. O Aragão tirou o Dema do jogo, e o Aragão tirou o Dema, tirou o Márcio do jogo contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Se eles estão, o que garanto, que a gente não perdia. O Tardim Dema, pra mim, foi um moço sagrado. Foi. E se o Camargo faz aquele gol no finalzinho do jogo, no Morumbi, estava 2x1 pro Santos. A bola enfiada no contra-ataque, ele entrou na área, ele e o goleiro, ele chutou pra fora, e o Serginho estava na marca do pênalti. Se ele toca pra trás, o Serginho faz o gol. Seria terceiro gol do Santos. Terceiro gol do Flamengo. Dificilmente a coisa ia... Aí, aí, aí. Mas... Valeu, valeu. Vai pro intervalo? Vai pro intervalo rapidinho. Olha aqui, o bloco e o pneu é o melhor preço em pneus abaixado. Vem aí a temporada, você vai viajar, vai passear com a família. Troca o pneu do seu carro. E não é só pneus, não. A melhor revisão automotiva do seu carro está no Blanco Pneus ali na Antônio Meri, que tem duas lojas. No 551 e no 456. E preços imbatíveis. Aro 19, o pneu, a partir de R$ 349,00. O pneu Aro 20, a partir de R$ 399,00. E não é só pneus, não. Troca o óleo, a troca é grátis. E o preço do óleo é simplesmente imbatível, tá bom? Blanco Pneus, pneu barato, é aqui. E você, meu amigo, pode palpitar Jogo Santos e Flamengo e concorrer a um par de convites na Churrascaria Ponto nos Motoristas em Praia Grande. É só entrar na página do Baixado Esporte TV, tá bom? No Facebook, colocar o seu nome, bairro, palpite pro jogo e concorre a um par de convites pra samorear o melhor rodízio na Baixada. Churrascaria Ponto nos Motoristas tem 50 anos de tradição. Mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet, pratos especiais, uma grande variedade de saladas também. E música ao vivo toda sexta, sábados, domingos e feriados. Aberta de segunda a sexta-feira das 11 da manhã até 11 da noite, sábado das 11 da manhã até meia-noite e domingo das 11 até as 6 da tarde. Churrascaria Ponto nos Motoristas em Praia Grande. Uma pausa, eu volto daqui a pouquinho com o Serginho Chulapa falando mais do título de 84. Segura aí. Bom, vou colocar aqui, W.R. Faustino Reformas, vai fazer uma reforma na sua casa, contrata a W.R. Faustino Reformas. Enquanto eu coloco na tela, eu quero mandar um beijão de coração para o meu mano, o Ângelo Léo Bortolomaz. Êêêê! 84 anos de vida. Parabéns, Léo. Uma referência para todos nós, né? Pessoal de um coração maravilhoso e é sempre um exemplo a ser seguido. Guido Bortolomaz, Serginho e Alessandro. Serginho, para finalizar, fale um pouquinho do Rodolfo Rodrigues, a importância desse goleiro na conquista. É, rapaz, esse... Inclusive, teve uma final mundialito. Ele era goleiro e ele fala que ele não era. e eu disse que o centroavante era de goleiro. Porque ele sai do gol, não sai da frente quando ele sai do gol. Ele não tinha medo, não, né? Não, os caras tinham medo mesmo. Mas o mundialito que fala é Brasil e Uruguai. Rodolfo, goleiro da seleção uruguai, Serginho e centroavante da seleção brasileira. Pô, ele me deu uma cacetada, rapaz. Para mim, ele estava de anel por baixo da lua. Eu subi um galo que pareceu que tinha duas cabeças. E ele falou que não foi ele. Até hoje ele nega. Eu não. Foi você. Foi ou não? Pessoa extraordinária, goleiro... Ah, meu... E parceirão também, né? Parceiro. Ele vem para cá, eu levei ele no Ouro Verde, ele tinha passagem para domingo, ele queria mudar a passagem para segunda para me ficar com ele. Falei, negativo, que você vai embora amanhã. não vou aguentar ficar contigo. Mas nem... Mas é um baita cara extraordinário, baita goleiro, um dos melhores que o Santos já teve, na hora que o Santos já teve goleiros bons, né? Só aquela defesa que ele fez contra a América foi... É. Sequência de três, quatro... Você pode ver até hoje que você se arrepia. Nunca vi. Olha no chão, bala em cima, ele foi na... E outra coisa, né? Está sempre na cidade. Ele pode, ele vem sempre. Ele não sai daqui. Ele não sai daqui. Serginho, eu não preciso falar mais nada, só dizer o seguinte, obrigado, um feliz Natal para você, um maravilhoso 2020 e você está na história mais bonita do Santos, que é o mais importante clube do Brasil no mundo. Obrigado, Serginho. Está abriando você também, sou você, Guido, o Alessandro. Sempre é uma honra vir aqui e eu tenho muito orgulho de ser amigo de vocês, tá bom? Bom Natal, bom ano para vocês e para a família toda aí, tá bom? Um abraço, Alessandro. Para a gente que é uma honra ter você aqui, venha sempre. A gente gosta dessa resenha e tem saudade dessa resenha. Um abraço, Guido. Um abraço, um abraço a todos e a gente sabe o carinho que a gente tem pelo Serginho e ele por nós também, porque a convivência que nós tivemos aí foi de muitos e muitos anos e vai continuar por muitos e muitos anos. Um abraço. Legal. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.